E venha da linda cidade, Jesus me dará um lugar Nos pede de todas as cidades, a Deus vem dizer que doutar Do céu tenho muitas saudades, as glórias me darei de ver Ó, que todo o ponteiro teu filho, meu Senhor Ó, te amo de grande esplendor Matar não é necessário, a casa que vai te ter E meu eterno vestuário, no céu nunca vai se romper Jamais viverei em pobreza, a fim do meu santo ar A vida das doutes igrejas, a mal poderes escutar E venha da linda cidade, Jesus me dará um lugar Nos pede de todas as cidades, a Deus vem dizer que doutar Do céu tenho muitas saudades, as glórias me darei de ver Ó, que todo o ponteiro teu filho, meu Senhor O teatro te engancha de ver O céu bruto é morrido, em tempos não há de passar Se poucos jamais são erguidos, a mal nos não vou encontrar O céu bruto é morrido, em tempos não há de passar Mas abro os poderes escutar E o céu bruto é morrido, em tempos não há de passar E quem eu da linda cidade, Jesus me dará um lugar Os crentes de todas as cidades, a Deus vem dizer que doutar O céu bruto é morrido, em tempos não há de passar O céu bruto é morrido, em tempos não há de passar Amém